Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, independentemente da hora que estivés a ver ou quem está a entrar aqui agora, boa noite. Hoje vamos ter aqui uma live super especial com a Inês sobre o processo de luto. Oi Inês, já te vou chamar, deixa-me só colocar aqui o título. Olá, olá, olá. Deixa-me só colocar aqui o título da live, boa noite a todos que estão a entrar aqui numa segunda-feira, a começar em grande. Agora vou chamar aqui a Inês, estou muito entusiasmada para esta live, a Inês é fantástica. Oi, oi, boa noite, boa noite. Acho que saem de convidados. Olá! Olá! Muito boa! Sim, e tu, desde ontem? Desde ontem, é verdade, quando estivemos aqui a preparar a live num domingo. Então, como é que estás? Muito entusiasmada. Sim, entusiasmada, um bocadinho nervosa, que eu acho que é um bocadinho normal, não é? Sendo que é a minha primeira live. É, a primeira live da Inês, ok? Então, mas acho que é que vamos abrir aqui com um tema muito especial. Eu tenho estado aqui a convidar algumas colegas psicólogas que nunca fizeram lives, não é? Aqui para dar aqui o pontapé de saída e também porque é algo que eu gosto bastante. E tenho visto que tem ajudado as pessoas, às vezes, que trazemos estes temas e falamos de uma forma mais aberta e mais livre e mais longa, que pode aqui ajudar. Mas hoje aqui o foco não sou eu, o foco é a Inês. Então, Inês, gostava que te apresentasse aqui um bocadinho e as pessoas estão entrando. Sim, olha, antes de mais, tenho que te agradecer, não é? Porque eu faço amanhã, não, faço no dia 1, dois meses de digital. Sempre sou muito bebê aqui ainda. Estou muito bebê ainda e tenho que te agradecer imenso por esta oportunidade, que é um privilégio enorme podermos falar assim abertamente de saúde mental e cada vez mais ser um espaço de partilha entre nós, porque faz parte, acho que faz muito parte da nossa profissão esta entrega e ajuda também. E como estávamos a conversar ontem, há lugar para todos, existem milhares de pessoas que precisam de nós e quanto mais pudermos partilhar a nossa informação, a nossa sabedoria, toda a nossa experiência, acho que mais fácil vamos conseguir chegar às outras pessoas. Bem, apresentando-me um bocadinho assim, rapidamente, que eu já te disse que eu falo muito. Está muito bem. Mas pronto, eu sou a Inês. Diz, diz. Estás à vontade. Estás à vontade. Então, eu sou a Inês, eu tenho 29 anos, vivo em São Miguel, nos Açores, por isso é que havia aquela diferença horária de ser às 19h daqui e às 20h. Daí, aqui ainda são 7h da tarde. Estou vivendo em São Miguel há 13 anos, adoro isto, isto é incrível, é o paraíso mesmo. Convido a todos virem conhecer os Açores, porque vale mesmo a pena. Quanto à minha formação académica, eu tirei a licenciatura aqui, na Universidade dos Açores. Tive o privilégio de ter professores incríveis e unidades curriculares. Nós mudámos o nosso plano de curso a meio do segundo ano de licenciatura, o que tornou um bocadinho o curso mais trabalhoso. Mas eu sei que fui para a mestrada com uma experiência incrível, porque eu tive professores que nos lançaram aos clientes deles durante a própria licenciatura. Ou seja, tivemos uma proximidade logo e uma experiência muito grande, o que foi ótimo. Depois, infelizmente, aqui na Universidade dos Açores não temos mestrado. Tive que escolher um mestrado em Portugal Continental, que foi ótimo, foi uma experiência incrível. Eu fui para o ISPA, tirei Psicologia da Saúde. Foi uma escolha assim arriscada, porque também acaba por nos limitar um bocadinho no nome, no título, não é? Porque normalmente um psicólogo clínico acaba por ter aquele chamariz que é muito interíssimo ainda e muito estigmatizado ainda na nossa sociedade. Mas pronto, foi aquilo que eu também tentei-te explicar naquele dia. Apesar de eu ser psicóloga da saúde, a nível de ordem e tudo o resto é como se fosse clínica e saúde. Exatamente acontece o mesmo com a clínica no ISPA. Ou seja, eu também tira só clínica no ISPA, acabam também por conseguir combatar também a saúde. Tive cadeiras, pá, do graças. Eu tive cadeiras incríveis. Desde, imagina, a Psicologia da Gravidez na Maternidade, a Saúde Sexual. Eu tive, tivemos muita prática, tivemos muita prática. E depois, houve uma cadeira muito especial para mim logo no primeiro semestre, que era a Psicooncologia. Que eu adorei, adorei a cadeira. Tive o privilégio de ter a professora doutora Ivone Patrão como docente. Que trabalhou durante muitos anos no IPAO Lisboa. E que eu me ofereci para fazer o meu estágio curricular lá. E aqui começa a grande aventura. E aqui começa a fase em que eu me começo a formar muito e a ler muito sobre o luto. E sobre todo o processo de luto. Ir para o IPAO foi sem dúvida a maior aventura, o maior desafio da minha vida. Eu costumo dizer que existe o Minês antes IPAO e o Minês depois IPAO. Porque lidamos diariamente com... Lidamos diariamente com o sofrimento humano, não é? Também muito devido à estigmatização que existe a palavra cancro. Eu lembro-me de fazer um trabalho, tentar procurar nas pessoas o que é que para eles significava a palavra cancro. E inevitavelmente a primeira palavra que vem à cabeça de qualquer pessoa é morte. É morte. Cancro? Morte. E não é assim. E felizmente cada vez menos é assim. É claro que existem cancros mais agressivos que outros. Também depende de tudo como é detectado e quando é detectado. No IPAO eu acabei por ter um desafio maior ainda. Que foi trabalhar na Oncologia Médica. Com o internamento com pessoas em fim de vida. Eu lidei com... Em termos de trabalho de psicóloga, o que eu fiz muito foi a educação para a morte. As pessoas ficavam assim, educação para a morte. Mas como assim? Alguém se educa para a morte? Sim. Porque nós temos muitos bichinhos aqui dentro que não estão ainda... O puzzle não está finalizado para nós podermos dizer vou em paz. A terapia que normalmente se usa muito é a terapia da dignidade. Que é tentar dar dignidade até o fim da vida. Desde o conforto, medidas de conforto, tudo isso para a pessoa também partir descansada. E quem fica, ver que ela parte descansada. E então, em termos de... Eu vou partilhar uma coisa que eu acho que... Quem que me trabalha comigo e quem me conhece sabe que é uma história que eu gosto muito. Porque faz-me pensar... Mas em vez já entrou aqui na dinâmica toda. Ela já está aqui a falar sobre o tema... Por isso... Não, acho espetacular. É só o tipo de direcção de pessoas que ela já está aqui a falar. E só pela experiência dela, ela é mesmo a pessoa ideal. Quem tiver perguntas, poder colocar no ponto de interrogação. Que está aqui embaixo. Quando diz, adicionar um comentário. E poderem colocar no ponto de interrogação. Se calhar é mais fácil. Depois para respondermos às perguntas. Ou então para fazer um vídeo live. Mas já conseguiram ver que a Inês é a pessoa ideal para falar aqui sobre o Lúcio. De acordo com a experiência dela. E que ela tem aqui uma vontade a falar sobre o tema. E acho que é muito importante haver aqui... Ter a sensibilidade para falar sobre o tema. Mas ao mesmo tempo ter a vontade. Porque a morte eu vejo que ainda é um tabu. Não é? Nós falamos sobre a morte. Como estávamos a dizer. Educação para a morte. Ainda é um tabu. E que é muito importante. Temos sensibilidade para falar sobre isto. Mas ao mesmo tempo temos a vontade para falar sobre este tema de uma forma aberta. Continua. Continua. Não. Mas pegando agora no que estavas a dizer. Eu tinha diariamente pessoas a dizer. Mãe, mas tu trabalhas diariamente com a morte. Que tristeza. Isso deve ser horrível. E a resposta que eu dava era sempre a mesma. É um trabalho muito digno. Um trabalho com muita felicidade. Porque eu estou naquele momento em que o ser humano é mais frágil. Não é? Naquele momento em que nós temos a certeza que algo vai acontecer. E nisto ia te contar a tal história. Que costumo contar a todas as minhas informações. E costumo contar a todas as minhas colegas de trabalho. Eu cheguei ao IPO sem saber muito bem o que é que ia fazer. Fui sem emprego. E no meu primeiro dia de IPO. A minha orientadora. A doutora Ana Maria Moraes. Que é incrível. Disse-me. Olha, então vamos fazer o seguinte. Já lhe conheci. Falámos tipo 15 minutos. Já lhe conheci. Vamos avançar então para o internamento. E eu fui para o internamento. E ela deu-me uma cliente dela. Que lá estava. E disse. Olha, vais conversar. Não sei o quê. Tudo bem. Eu fiz ali uma observação. Tentei fazer uma entrevista assim misturada. Que já tinha na cabeça. O que é que podia perguntar. O que é que podia fazer. Aquela coisa de principiante. Estás a ver? Tem que fazer uma checklist. E não é isso. E pronto. Lembro-me. Acabei aquilo tudo. Fui para o gabinete com ela. E ela diz. Olha. Vou te dar um exercício. Eu quero que tu penses na tua morte. E eu pensei assim. Bem. Está bem pensar na minha morte. Mas o que é que isso agora tem de importante. Não é? Tipo. Não estou a perceber. E então. Fui para casa. E pensei em tudo. Menos na minha morte. Pensei. Sei lá. Na autoestima daquela cliente. O que é que poderia fazer. O que é que não poderia fazer. E agora peço para ti. E quem está aí desse lado. Que pense um bocadinho na vossa morte. Credo. É difícil. É difícil. E eu cheguei ao IPO no dia a seguir. Infelizmente a minha utente acabou por falecer. E eu estava mais preocupada com o que realmente poderia estar a acontecer com ela. Ou o que eu lhe poderia ajudar. Do que propriamente o que é que estava mesmo na realidade a passar-se. E a minha orientadora sentou-me e disse. Então Inês. Pensou na sua morte. E eu disse. Ah. Pensei. Pensei como é que poderia querer morrer. E ela disse. Pois aí está. Qualquer pessoa que está aqui dentro. Que a Inês vá trabalhar. Já sabe como é que vai morrer. Só não sabe quando. Mas sabe como. E eu acho que isso é um privilégio. É um privilégio tu saberes como é que vais morrer. E trabalhar isso. Teres a tua honra. De poder entrar na vida dessa pessoa. E trabalhar isso. Faz com que o meu dia seja a chegar ao final do dia. É claro. Uma carga emocional gigante. Que tens de ter um apoio gigante de supervisão e de acompanhamento. Porque é difícil. Não há aquela barreira que separas. Estamos a falar de pessoas. E estamos a falar de sofrimento no mais puro e no mais duro. Não há pessoas que estão ali a falecer. E as famílias que estão a ver. Muitos deles sozinhos também. Mas feliz. Porque consegui tocar ali em qualquer coisinha. Após o IPO. Que tive a tal experiência assim um bocadinho agressiva para início. Eu acho que foi um bocadinho agressivo. Eu tive 89 clientes. 89 tive um que sobreviveu no dia que me veio embora. Ou seja. Eu também estava nos cancros mais agressivos. Estava nos paliativos. Ou seja. Não era aquela coisa de fazer uma chegada. Fazia também muito clima. Que é a clínica do cancro da mama. Mas lá está. Não era só aquilo. Também tinha a parte em treinamento. E desses realmente foi um bocadinho puxado. Após isso. Tirei o meu ano profissional júnior num lar de idosos. Onde estou a trabalhar atualmente. Que tem sido um desafio gigantesco. Muito porque eu entrei em janeiro de 2020. E em março fecha tudo. Os lares continuam a ser o mais investigado. O mais limitado em termos de Covid. Infelizmente. Mas tenho uma equipa do Caraças. Que temos sido família mesmo. Porque também só assim é que funcionava. O que a gente tem vivido só assim é que funcionava. Infelizmente também tenho lidado com processos de luto e com morte. Muito por culpa de mais agressivos. Muito por culpa disto. Não haver uma despedida. Muitas vezes a pessoa já não vê o familiar há não sei quanto tempo. E quando vê já em estados muito demenciados do que o que tinham deixado. Porque acabou por passar muito tempo também. E é isso. Em termos de processo de luto e de luto em si. Eu acho que é importante falarmos um bocadinho também sobre a perda. O processo de luto tem que haver uma perda. E essa perda nós em psicologia temos que perceber que ela pode ser ou real ou simbólica. O real. Quando a gente fala no real. Estamos a falar numa pessoa. Num animal. Num objeto. Em algo que tu perdes. Ou seja. Uma caneca que tu adoravas e deixaste que ir no chão. O simbólico que muita gente desvaloriza e que muita gente não fala sobre o assunto. São as nossas expectativas. As nossas potencialidades. Os nossos sonhos. Os nossos ideais. Tudo o que nós não exteriorizamos e não se vê. Também é possível de ser perdido. De um momento para o outro acabas por perder uma expectativa. Sei lá. Imagina. Estás num trabalho. E aquele trabalho não está a correr assim tão bem. Não é? Tu tinhas uma expectativa de apresentar um... Perdeste isso. E há um luto. Por mínimo que seja. Possa ser um luto de um dia. Possa ser um luto de uma semana. Há um processo de luto. E isso devia ser normalizado. E isso devia-te se falar mais. Porque acabas por ter uma perda. E a perda é muito importante. O processo de luto em si. Nós podemos dividi-lo em... Ou seja, existem três grandes processos de luto. Em Oncologia falamos muito no processo de luto antecipatório. Porque é que já sabes que há aquele fim. Já sabes que há ali um... Que é ali que vai terminar. E que é ali que... Aquilo é o fim. E acabas por ter um bocadinho mais facilitado em termos de processo de luto. Porque tu consegues acompanhar logo desde o início. Ou seja, por exemplo, a família. Tu não apanhas uma família. Imagina um processo de luto traumático. Um pai que acaba de perder um filho, por exemplo, no ocidente. De carro. Não tem tanta carga emocional como alguém que acaba de perder. Por exemplo, um pai... Eu não estou a comparar porque... Isto é impossível comparar processos de luto. Porque são individualizados e tudo mais. Mas em termos de carga emocional e em termos de processo de luto. A ciência diz-nos isso. E a evidência científica diz-nos que realmente os processos traumáticos são muito mais demorados do que um processo que seja antecipatório. E que já haja um fim à vista. Por isso, normalmente, o antecipatório está muito ligado às doenças crónicas. Não só ao cancro, mas a todas as doenças crónicas que acabam por existir, não é? E que tenham um término. Depois, tens o ambíguo. Que é, eu penso, dos mais violentos processos. Porque é quando não tens um corpo. Imagina um naufrágio, alguém perdeu-se, alguém desapareceu. E tu acabas por encerrar um capítulo, não é? Acabas por querer fazer um ritual de luto. E não tens algo físico, não é? Não o consegues. E depois é assim. É como a palavra diz, é um processo. E tu, no meio deste processo, a pergunta... Será que ele volta? É uma coisa, tipo, constante. Está ali, será que volta? Fica sempre a dúvida. É uma dúvida que fica. Fica sempre. Também acontece quando, por exemplo, eu não sei se já te aconteceu ir a algum funeral em que o caixão está fechado. Não, por acaso, em todas as que eu fui, o caixão estava aberto. Pronto, eu já fui a vários, principalmente de pessoas mais novas, em que o caixão está fechado. E existe sempre aquela dúvida. Será que está lá dentro? Apesar da família saber, e apesar da família ver, não é? Porque se despediu daquele corpo. Há muita gente que acaba por duvidar. E quando tu imagina, é a tua melhor amiga, é o teu primo, é alguém que está muito próximo de ti, mas tu não o viste, que está ali em descanso, fica sempre. E será que era mesmo ele? Fica sempre. Então, nós chamamos o processo de luto ambíguo. Porque tem aquela ambiguidade toda de tu saberes se existe ou se não existe. E depois, por fim, tens um... E isto é uma coisa? Não. E ainda... Não, acaba, acaba, esta fase dos processos só para te perguntar depois uma coisa? Sim, sim. Porque é o último, que é o desautorizado, que é o processo de desautorizado. E este nome, assim, é um bocadinho... O que é que isto quer dizer? Normalmente, está associado à perda gestacional. Porquê? Porque existe aquela teoria, sendo correta ou não correta, em que a mulher não deve supor que está grávida, não é? Até ao terceiro mês. E acontece muita perda gestacional até a esse próprio terceiro mês, não é? E acabas por ter que chegar ao teu local de trabalho e imagines a tua entidade. Olha, eu agora tenho direito a cinco dias ou agora há vinte, não é? Felizmente. Aumentaram o tempo dos pais poderem sofrer em casa. Porque eu acho que a palavra ideal é sofrer ou sofrimento. E o teu patrão diz-te o quê? Então, mas tu nem tinha três meses. Como assim? Não tinha três meses, mas era meu. Eu sonhei com ele ou ele aconteceu e, afinal, idealizámos. Já tinha as coisas pensadas, não é? É o meu processo de que eu tenho que fazer. Apesar de ser um ser que estava dentro de mim, porquê é que eu não posso chorar? Porquê é que eu não lhe posso sofrer? E, então, é algo que a culpa é inteiramente nossa da sociedade. Porque não legitimizamos isso. Parece que temos que apontar o dedo àquela mulher, não é? Tu não tens que dizer antes dos três meses. Guarda para ti, guarda para ti. É claro que se torna sempre um processo mais complicado, muito por culpa disso. Muito por culpa disso. Entre este aqui, mas é que tu, não sei se esta é uma pergunta correta, ou seja, é um tema muito aprofundado. Qual é que pode ser o mais desafiante de lidar? Ou de trabalhar, se calhar, em terapia? É assim, em terapia eu tenho trabalhado mais, como é óbvio, com o antecipatório. Porque, pronto, era uma doença, eu trabalhava em doença psicológica, ou seja... Exatamente, exatamente. Até hoje, não trabalhei ninguém com perda gestacional. Mas já trabalhei com uma pessoa de ambíguo e foi mesmo muito difícil. Foi muito complicado. Não foi porque o corpo nunca apareceu, foi mesmo por isto. Porque tinha um caixão fechado e a pessoa ficou sempre na dúvida se dentro daquele caixão estaria ou não a sua mãe. Porque quando, por exemplo, morres noutro país, demora aquele tempo todo de espera, de abrir e fechar, tem que vir. E, num instante, passa um tipo oito dias. E, ao final de oito dias, é muito difícil tu teres a facilidade de abrir um caixão. Se tu não compraste logo aqueles caixões que têm... Pois é, são pormenores que a gente acaba por conhecer, que são um bocadinho mórbidos. Mas que, se normalizarmos, fica mais fácil até de conseguir conversar mais abertamente, sabes? E, então, há caixões que estão próprias para esse tipo de deslocamento, não é? Tipo de avião, de barco, seja o que for. E que têm, tipo, uma viseira que consegues ver a cara. Ou seja, está fechado, não o vais abrir por causa, não só do cheio, mas por causa também de todo o que é necessário de higiene e de segurança. Mas tu consegues ver. E, nesse caso, não sabiam. Acabaram por comprar um caixão completamente fechado. E, sem dúvida, foi o processo de luto mais desafiante que eu tive que trabalhar até hoje. Porque há uma incerteza gigante. E lá está aí, nos estágios e nas fases de luto, acaba por ser muito difícil. Acaba por ser muito difícil. Porque está ali na... Imagina, está na fase inicial, está no estágio inicial da negação. Não era, não era, não era. O caixão não tinha lá ninguém. De repente vai para a raiva. E porquê é que eu não pedi o outro caixão? Porquê é que eu não me informei quais eram os caixões? Como se nós tivéssemos a culpa e tivéssemos que saber que existe este tipo de caixões. Estás a ver? Metemos isto na cabeça e a culpa é nossa. Nós pensámos e coisas que nós nunca sabíamos, não é? Sim, sim, sim. Agora estás a pegar nisso. Se calhar podes falar aqui um bocadinho, então, dos tais estágios, não é? Do luto. Aqui, só vou falar aqui um bocadinho. Porque até a maioria das pessoas muitas vezes ouve falar, não é? Sim. E o mais importante de falar sobre isto, tanto dos estágios como das fases, é tentar perceber que é um processo. Sendo um processo, é como se fosse um processo, imagina, de pedires um crédito ao ângulo. Tu tens os papéis todos direitinhos, tens tudo feito, não é? Mas de um momento para o outro falha um papel e tu estavas nesta fase, vais ter que voltar atrás para assinar outra vez os papéis todos que ficaram em falta, certo? Exatamente a mesma coisa. Tu estás no estágio, imagina, da negação, que é o primeiro estágio de todos. Acabo-lhes por estar ali durante algum tempo. E depois, o tempo é sempre muito relativo, não é? Porque o que se calhar para mim é mais fácil de compreender, porque estou mais preparada para a perda, para ti se calhar não é tão fácil, mas a negação normalmente é um estágio muito curto. Não é assim muito, muito... Lá está, também depende sempre do luto que estamos a falar. Se for um luto, por exemplo, antecipatório, é que há algo que está mais curtinho, porque já havia aquela afirmação e aquela confirmação que aquilo ia acontecer. O estágio, normalmente, que demora mais é o da raiva, que é o segundo estágio, que aí começam a entrar as nossas emoções, não é? Começam aqui dentro. E porquê? E há muitas vezes também o questionamento, aqui também aparecem muitas crenças, porquê, meu Deus? Onde é que está o Deus nesta altura, não é? Principalmente quando é contra a natura, quando é um pai a perder um filho, tu questionas, mas porquê? Eu estou aqui, porquê é que não me levaste a mim e levaste ao meu filho? E então isto é um estágio da raiva que demora sempre mais um bocadinho de tempo. Depois tens o estágio que é chamado barganha e da negociação, que é como se fosse um retrocesso. É como se tanto o estágio da raiva como o estágio da negação não tivessem funcionado e tu estás ali a matutar e será que ele volta? E será que eu posso lhe trazer de volta? E será que há alguma coisa que eu posso fazer? Há sempre aquele pensamento muito simples que é, eu dava um minuto da minha vida. Eu morria agora aqui durante um minuto para ter, tipo, 10 segundos que a pessoa, estás a ver? E isto aparece muito e sentes muito neste estágio. Depois voltamos a falar de emoções e começamos a ter a tal tristeza profunda, que é muito associada à depressão. O estágio chama-se mesmo de depressão, a tristeza profunda, porque realmente começamos a tomar consciência de que não volta, que não há volta a dar. Nós estamos aqui a falar muito em morte, foi aquilo que eu expliquei na octada, em termos de perda, existem outras perdas. Associando isto à morte, também podes associar, sei lá, àquela caneta que tu adoravas. Eu sei que são coisas que as pessoas dizem assim, ah, agora vais comparar a morte de um filho com uma perda de uma caneta. Cada um sempre da maneira que... Exatamente. Aquela caneta podia ter sido oferecida por um avô ou por um pai que foi-se embora muito cedo também, não é? E aí não somos ninguém para criticar aquela caneta. E depois tens o último estágio de todos, que é a aceitação, em que a pessoa acaba por tomar consciência total do que realmente aconteceu. E a partir daqui temos que fazer uma coisa muito importante, que é reorganizar a nossa vida, tentar reajustar, reintegrar. Porque imaginam que é alguém que faz parte do teu dia-a-dia, não é? Eu, felizmente, em termos de morte, pessoalmente, que lidasse muito com um avô e uma bisavó. Não tenho assim grandes perdas ainda, que lidasse diariamente. Mas imagina, uma pessoa que está contigo na tua casa, ou que está contigo na tua vida, ou uma coisa que tu uses diariamente e que gostas muito, de repente desaparece, não é? A tua vida vai mudar. É como se faltasse uma parte do teu corpo, não é? Sim, 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 sim. Sim, houve uma frase agora quando faleceu, porque depois também temos estes fenómenos, não é? Quando morre, por exemplo, um famoso, não é? Houve uma frase muito característica que eu achei piada, que eu até pus aqui no meu Instagram, que era, quantos morrem quando morre alguém? Porque tu acabas por... um bocadinho te desaparece, querendo ou não querendo. Tu vais a estar a ter aquela conversa, tu vais a estar a ter aquele abraço, tu vais a estar a ter aquele beijo, tu vais a estar a ter aquele olhar, o cheiro, o sorriso, vais a estar a ver isso tudo, não é? E acabas também por perder isso. E quando acabas por perder isso, é muito complicado. Torna-se um momento muito difícil, porque é quando tu ganhas mesmo aquela consciência de que a coisa não volta. Quando cai a ficha. Sim, não volta e então... Está aqui um comentário. Embora seja contraditório, a aceitação é um momento mais difícil, porque é um momento de aceitação da realidade, que até então era revestida como esperança. É verdade, é verdade. É isso mesmo. Principalmente lá está, naquela fase da negociação que volta ainda, aquela coisa de será que vai, será que não vai, sabe coisa que eu posso fazer. E a aceitação não, a aceitação é muito difícil. Eu penso que de todos os estágios é o mais longínquo, porque é o que demora mais tempo e é o que é vivido em mais tempo. Mas é isso, nós temos que pensar que não passa disso, que é um processo e que pode voltar tudo ao início. Basta a coisa não ser bem estruturada, não ser bem trabalhada. Por isso é que eu acho que a terapia é fundamental em qualquer processo de tudo. Principalmente nestes que têm mais necessidade de acompanhamento terapêutico. É muito importante por isso mesmo. Para tu conseguires fazer a linhagem certa e se tiveres que retroceder, tens ferramentas para voltares outra vez à aceitação. Estás a ver? Depois podemos falar também um bocadinho das fases. Nós temos três fases que lá estão, são muito parecidas, que é o choque e a negação, não é? Depois tens a fase da desorganização, que é a tal fase em que tu estás sem saber o que é que vou fazer agora sem isto, falta-me isto, não é? Em que começas a ter confrontos diários contigo mesma, a pensar, e agora, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso mudar? Como é que eu vou viver sem? Acho que é aquela questão que toda a gente acaba por pensar, seja na perda que for, como é que eu vou viver sem? E tu começares a imaginar como é que eu vou viver sem. Há uns anos atrás, eu não sei se vocês se lembram, que havia um anúncio de... Eu não sei se era uma seguradora, eu acho que era uma seguradora, por causa de um seguro de vida, em que te pediam para tu... Estava uma cabra, não é? Estava a pessoa e te pediam, olha, pensa na tua morte. Como é que querias que fosse a tua morte? E a pessoa está ali, olha, queria o caixão aberto, queria os meus amigos, levassem copos, comece e não sei o quê. E de repente, o entrevistador diz, e como é que será o funeral e a morte dos teus pais? E tu? Caracol. Não é? Como é que... Não pensas nisso, ninguém quer pensar nisso. Quando a gente tenta normalizar a morte, educação para a morte e falar da morte, não é estarmos constantemente a pensar como é que vai ser a morte, não é? Não é nada disso, é tentar que nós tenhamos um processo... Uma preparação, não? Sim, sim, sim. Preparação, prevenção para aquele processo que vai existir, ponto. Ele vai existir sempre. Agora, está em nós e na nossa preparação, que ele seja ou não complicado, não é? E aí acaba por haver outro tipo de ajuda, de entreajuda. Em relação às perdas, por exemplo, podemos também falar aqui na perda do trabalho, a perda de um divórcio. Sim, relacionamentos, não é? Sim, relacionamentos. São perdas que também são sentidas e que também têm um processo de luto, muitas vezes, mais demorado até do que a morte. Porque é algo que ainda está vivo, não é? Agora tu estás a falar, eu estou a pensar, não é? Tu perdes um trabalho, o local de trabalho continua lá. Tu perdes tudo, não é? No caso de divórcio ou um termo de relacionamento, a pessoa continua lá. Às vezes faz a vida muito mais rápido do que tu. Pois, existe todos esses processos mais complicados, não é? Enquanto na mão de física, ok, realmente a pessoa não está lá, não é? E tu deparares-te com aquilo, não é? Fisicamente a pessoa não está aqui. Agora, como são outro tipo de questões, agora que estavas a falar do trabalho do relacionamento, estava-me aqui a virar a cabeça. Continua lá, não é? É que tu fazes o luto de uma coisa que ainda está lá. Sim, sim, sim. Estás a fazer o luto de algo que até pode voltar, não é? Ou seja, estes estágios todos de luto, imagina o que é. Muito facilmente, por exemplo, num divórcio, o estágio da raiva é o estágio mais trabalhado. Porque, pronto, é a parte das emoções. Eu, quando falo aqui em raiva, normalmente neste estágio é onde se trabalha mesmo a regulação emocional, onde se começa mesmo a falar sobre aquilo do permitir sentir para poder lidar, estás a ver? E então, imagina, num divórcio, tu queres, estás ali a condicionar aquela raiva e, de repente, realmente, tipo, estás mais ou menos orientada em relação a isso e ele ou ela, ou quem quer que seja, volta. Estou aqui, não é? E tu. Então, mas eu tive tanto trabalho até agora a saber lidar. Estive aqui, estou agora à frente. Mas lá está. Quem está em terapia sabe lidar com esse aparecimento. E quem não está, aí é que são elas. É verdade, é verdade. Mas aqui a grande coisa é tentar pensar assim, o divórcio e o trabalho é a perda principal, não é? Mas podemos pensar aqui nas perdas secundárias que existem inerentes a ela. Por exemplo, a perda do divórcio. No divórcio, não é? Há a perda de outras coisas. Como, por exemplo, dos sonhos, das expectativas, dos planos para o futuro que tu tinhas com aquela pessoa e em família. Tens a tal situação de aquilo era uma pessoa que te protegia, era uma pessoa que te ajudava, era uma pessoa que estava ao teu lado. Vais deixar de ter isso. As rotinas, as dinâmicas, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, vai deixar de existir, não é? E essas perdas é que são trabalhadas normalmente em terapia. Não é o divórcio em si, porque isso é uma decisão que normalmente é para dois, não é? Tem que assinar os dois. Mas essa parte toda é que é trabalhada em terapia. É bem. Ok. Como é que tu fazes aqui a distinção entre luto normal e um luto patológico, por assim dizer? Luto complicado. Em Portugal nós chamamos de luto complicado. Nós quando falamos em luto psicopatológico já tem que meter a psiquiatria e a medicação. O luto complicado, nós podemos, assim, nós temos o DSM, não é? Para os colegas que estão aqui a assistir sabem o que é. Para quem não sabe, é um manual de diagnóstico que nós temos, em que tem alguns critérios e que é tipo uma checklist. O luto complicado é feito através, é o primeiro critério de todos, é que tem que ter uma prevalência mais de seis meses. Ou seja, tu tens de estar num sofrimento, seja sintomatológico, emocional, físico ou cognitivo, durante seis meses contínuos. Eu normalmente faço também através de instrumentos de avaliação e através de entrevista estruturada também, como é óbvio. E depois, pronto, é por aí. O luto complicado é dividido em três tipos de luto. Tens um luto crónico, por exemplo, que é quando existe a negação total da morte. É um luto que demora muitos anos. Normalmente está muito camuflado por outras doenças ou outras patologias e demora-te muitos anos a perceber que esse luto existe. Normalmente está associado, em termos de estudos, a muito viúveis. Pessoas que estão há muitos anos viúvas e que aquilo está ali a remexer, mas tu acabas por camuflar o luto complicado. Porque assim, em termos de patologia, a mais parecida em comemoridade com o luto complicado é a depressão. E então, tu estás ali com os mesmos sintomas da depressão e ninguém se lembra que é luto. É depressão. Ah, isso. Ok. Então é tratado como depressão e não como luto crónico. Ok. E é mais complicado por aí. Neste luto existem sentimentos como a revolta, a raiva, a culpa. A culpa aqui é uma coisa... A culpa num processo de luto é muito complicada, é muito complicada. Depois acabas por ter o inibido, o luto inibido. Dentro do luto complicado tens o inibido, que é quando tu sabes que perdeste, aquela perda não vai voltar, mas tu não queres sentir. Não te queres permitir sentir e não queres sentir a dor e não precisas de chorar porque isto um dia passa. Isto um dia passa e não precisas de chorar. E depois do traumático, que normalmente acontece, como a palavra diz, através de um trauma, normalmente é um luto complicado que surge de acidentes de viação, pais a perderem filhos, assim, do nada, muito também em acidentes trágicos. E pronto. Falando aqui na culpa. A culpa tem diversos estados de culpa. Tem desculpa, por exemplo, a culpa de... Ah, eu não fiz nada para ajudar. Por exemplo, uma mãe, uma criança que morre com uma doença, um cancro, por exemplo. A criança tinha alguns sintomas e aquela mãe desvalorizou aqueles sintomas. Mas, atenção, ela não é médica. Ela desvalorizou porque realmente não sabe e não tem que saber. Mas acaba, porque se aquela criança acaba por falecer, esta mãe pode entrar num processo complicado, crónico, de culpa. Com o sentimento de culpa a ser o mais evidente, estás a ver? Tu tens também o moral, que acho que é o mais complicado, porque te mete religião, mete as crenças. Eu tive um paciente que me dizia... Ah, mas se estivesse casado e não tivéssemos vivido durante tanto tempo sem casar, Deus não me tinha levado. E tu tens... Ok. Ficam a ver como um castigo? Sim. Ok. Podia ter casado, porque é que eu não casei? Estive a viver em pecado, não é? E por causa disso, Deus fez com que ele tivesse um cancro e levou-o de mim. E isto é muito complicado de tu trabalhares a culpa. Para mim é das mais difíceis. É a moral mesmo por causa disso. Crenças muito enraizadas, não é? Sim, sim. E até parece que se tu falhas, é como aquela coisa de teres que vestir o preto, não é? Cada um veste o que quer. Mas se tu tens o azar de não vestir o preto... Olha, eu, por exemplo, tinha noutro dia uma utente ali no lar que faleceu o genro. E a filha foi visitar e a filha não estava de preto. Ela ficou em choque. Como é que a filha não está de preto? Ela, que é viúva há 50 anos e que veste preto da cabeça aos pés, não é? Como é que ela não está de preto? Como é que ela não está de preto? E é complicado. Tu conseguires mudar essas crianças porque aí já mete também outro tipo de ajuda e de terapia, não é? Não te podes só ficar num processo de luto e nessa situação. Há outro que é muito difícil, que é o de sobrevivência. A culpa de sobrevivência. Ou seja, um acidente de carro, alguém sobrevive. Porquê que eu sobrevivi? É uma oportunidade. Já fizeste-me lembrar do Ivo. Sim. Na situação da Sara Carrera, não é? Sim, sim, sim. Que é muito complicada. Imagina a pressão... Ele já tem uma pressão por ter assistido à morte da namorada, não é? Independentemente dele ir a conduzir ou ir a conduzir. Tem a pressão de ir a conduzir. Tem a pressão de ter que encarar uma família inteira. Tem a pressão social porque são pessoas conhecidas, não é? É muito complicado. Depois tens a que eu acho que é mais usual, que é a de recuperação. Que é quando tu estás bem. Imagina, morreu... Por exemplo, a situação de morrer uma... Ela era uma jovem, não é? Tinha 20 anos. De acidente de carro. Pá, e ao final de uma semana eu por acaso dou um sorriso. Pá, porque me apeteceu rir. Porque é uma emoção. A gente não consegue controlar isso, não é? E tu paras e pensas assim... Epá, eu não posso dar uma rir. Ela morreu só há uma semana. Mesmo. Porquê? Porquê que eu não me posso... Primeiro porque é uma emoção e nós não controlamos isso. Dá-me vontade de rir, eu vou morrer, não é? É a mesma coisa que o chorar e são as emoções que nós não controlamos. Podemos tentar aprender as arelas, mas não as controlamos. E então é como se fosse uma auto-sabotagem. Tu estás num processo e estás a auto-sabotar constantemente. Eu não posso estar bem. Então, ela morreu. O que é que aquela pessoa vai pensar de eu estar a rir quando ela acabou de morrer? Pá, e pronto. Depois também tens a negação em termos de sentimentos. É muito difícil porque é usado muito como estratégia para abafar. O A foi viajar, o A se calhar ainda volta. E acaba por ser um bocadinho complicado tu saíres dela. Porque ela acaba por se tornar um ritual e acaba por se tornar patológica. E tu aí tens logo, associando, por exemplo, ao primeiro estágio do processo de luto, tens logo aí um... Sim, sim, sim. Tenho só aqui um comentário. Conheço pessoas que mesmo de ter sofrido a perda de doente querido se recuperaram logo, enquanto outros demoram e até alguns se suicidam. Sim, nós sentimos de maneira que... Porque assim, imagina, ente querido não quer dizer que seja a pessoa por quem a gente daria a nossa vida. Pode ser minha avó, pode ser meu avô, pode ser meu pai, pode ser a minha mãe. Eu adorá-los de morte, não é? Mas eu não vou dar a minha vida. Agora, imagina que é, por exemplo, uma mãe que eu me dou muito bem e que realmente é uma pessoa muito importante para mim. É normal que eu até possa ponderar o suicídio. E aí sim, aí é muito difícil. Normalmente é quando as pessoas recorrem à psicologia. É só nessas fases. Ou seja, já... Não é? Muito antes, não é? Sim. Aqui está também a Rita a dizer, num mundo traumático, por exemplo, o acidente de ação, a pessoa que vivencia a perda afirma, se eu estivesse lá com ela, nada disso já aconteceu, a culpa é minha. Sim, sim, sim. Tanto como o ritual, como o processo de luta, são individuais e muito subjetivos. Exatamente. Sim. Sim, sim, sim. Imagina, nós estamos aqui a conversar sobre algo que pode acontecer, estás a ver? Agora, não é linear para toda a gente, não é? Não vou, tipo, dizer agora, é chapa 5 para todos e quem está no processo de negociação vai pensar, ai, porquê? Exatamente. Não, pode passar a gente. O mais frequente, não é? Cada pessoa pode ser... Sim, sim, é o mais frequente. Sim, sim. Sim, é o mais frequente. A Rita está aqui a perguntar, com as crianças é frequente a metáfora, não é? Estrela, céu... É frequente. Eu não concordo com a Josada. Ok. Eu acho que é mais fácil, quanto mais cedo normalizarmos a palavra morte, mais cedo vamos começar a lidar com ela de maneira diferente. Não estou a dizer, para olhar para uma criança e dizer assim, olha, ela morreu, vai ser enterrada, é dentro de um cachorro. Não é nada disso. Mas, sim, vai para as estrelas? Não, ela vai para baixo de terra, não é? Como é que tu depois vai explicar a uma criança que teve uma ideia? Essa é a mesma história que tens que explicar que, de repente, o Pai Natal não existe, não é? A criança está nas estrelas, está nas estrelas, ou vem da segunda ao bebê, não é? E, tipo... E depois? Tem aqui também a Bia... Eu vou ter que ver a pergunta depois que colocaram aqui, que já soltei e estou aqui a ver outras. Vamos ver. Cada pessoa tem o seu tempo. Há um tempo certo para o luto? Não, não. Cada pessoa tem o seu tempo. O luto é uma coisa super individual. E lá está. Pode demorar duas semanas, pode demorar três meses. Pode demorar mais de seis meses aí, que torna-se complicado. Isto... Atenção, imagina. Há lutos que podem demorar 20 anos. Se não tiverem uma simpatologia que te impeça de viver o teu dia-a-dia, não é patológico, não é complicado, é uma coisa normal e natural. Estás numa fase há muito tempo. Agora, quando condiciona o teu dia-a-dia, quando condiciona o teu trabalho, quando condiciona a tua saúde física, a tua saúde emocional, sim, tem que ser trabalhada e tem que ser necessária ajuda psicológica e, muitas vezes, psiquiátrica também. Ok. Que não faz mal, não. Ok, estou aqui para a pergunta. Caso eu conseguir ler, ligar com a morte aos dias fez-me perceber que cada um recebe e reage à sua maneira. É obrigatório chorar quando se está de luto? Não. Assim, até parece que temos aqui um botão que diz, chora, e a gente está ativa, não é? Não, aí entra... Tu, por acaso, fizeste no nosso enquete de divulgação, que era a pergunta como lidar com as emoções durante o luto, não é? As emoções durante o luto lidam-se da mesma maneira que se lidam num processo qualquer. É deixar que elas cheiam. É deixar permitir a gente sentir. Se me apetecer chorar, eu vou chorar. Agora, não vou forçar nada. Eu estive em vários funerais e vi várias pessoas a perderem familiares que não choraram. Porque naquele momento não... Ou porque lá está, ou porque estão em choque, ou porque estão em negação, ou porque se calhar também já passaram por esses processos todos. Por exemplo, no mundo antecipatório, já passaram por esses processos todos, não é? E acaba por ser mais normalizado e não tem necessidade de logo ter essa emoção. Mas é isso. As emoções são algo que nós não controlamos, não é? E acaba por... Se teve a vontade de chorar choro, se teve a vontade de rir rir. Não sei se já te aconteceu, por exemplo, estares num funeral e começarem a se rir. Não, mas vi a anatomia de grego. Pronto. É super natural, não é? Não sabemos que tem pessoas... Sim, é o que tu estás a dizer. Mas sabes o que eu também penso? Que imagina, quando a pessoa não chora, existe aquela pressão. Estás a perceber? Tens que chorar. Sim, quando estavas a falar há bocadinho do passou uma semana e eu rimo e eu não posso rir porque senão vão dizer como é que ela está a rir e aquela pessoa só falou, sei lá, uma semana, não é? Existe também aquela pressão de tens que chorar porque se não chorás é como se não estivesse a sentir, não é? Isso também acaba por ser um pouco uma ideia feita. Não, nenhum tem que chorar se não vos obedeces chorar. E lá está isso. Tem tudo a ver com a perda e com o sentimento que tu tinhas por aquela pessoa, por aquele objeto, por aquele animal, pelas tuas expectativas, não é? Por aquela perda, porque o que tu acabaste de perder, isso é individualizado. Não há uma regra para todos. Isto tudo, este processo todo também depende de uma coisa que nós em psicologia chamamos em inglês triggers, mas eu gosto de dizer em português gatilhos, não é? Que eu acho que é mais simples. E os gatilhos são pensamentos, são lembranças, são memórias automáticas, ou seja, é algo que eu pego numa caneta e lembro-me que aquela caneta foi-me dada pelo meu avô. E aquilo vai-me despoltar emoções, sentimentos e vai-me fazer retroceder em alguns momentos. Em enterapia, consegues trabalhar muito a regulação emocional para lidar com isso. Ou seja, acabas por identificar quais são os gatilhos e tentar perceber como é que eu vou lidar com eles após acontecer. Eu tinha uma filha em enterapia, que o pai ainda não tinha falecido, ela já estava em enterapia, e que ela me dizia, e quando chegar o Natal, como é que é? Falta aquela cadeira. O meu pai adorava o Natal. Quem vai pôr a estrela na árvore de Natal? Entendes? E tu, tipo, paras e pensas, pois, realmente, mas a gente tem aqui a oportunidade de quê? De trabalhar já esse gatilho. Quando chegar o dia, imagina, 20 de dezembro, porque ela faz a árvore a 20 de dezembro, ela já vai estar preparada emocionalmente para poder montar aquela árvore, ou não. Ou ela pode te dizer que este ano não quer montar a árvore e que, em respeito ao pai, ou em respeito à memória dele, não quer fazer. Falando nisso do Natal, perguntando, o Natal está a chegar e eu sei que é um momento de felicidade para muitos, mas há muita gente que também não gosta do Natal e nós temos que respeitar isso. Eu adoro o Natal. Mas é muito complicado tu teres um momento em que vais estar em família, que supostamente é um momento feliz, que supostamente é um momento de celebração, não é? E estar ali aquela cadeira vazia é um enorme sofrimento, é uma dor gigante. Qual é o truque? Saber respeitar. Eu acho que se nós aprendermos a respeitar o espaço do outro, não é? Imagina, eu tenho uma irmã e nós perdemos alguém muito próximo. Epá, a minha irmã pode adorar o Natal mais do que eu e não querer festejar o Natal este ano. Seja lá, pelo motivo que seja. Normalmente quem não o faz é porque também tem a crença social de, eu não vou estar a festejar o Natal, porque ele acabou de morrer e agora vou festejar o Natal. Mesmo. Voltando a isto, não é? E seja pelo que for, ela não quer festejar, não quer festejar, eu não tenho que estar. Ah não, tens de festejar. Então, ele gostava tanto do Natal, vamos lá, faz um sacrifício, bora. Ah, se eu pudeste aqui, ele ia gostar que tu festejasses. Claro, ele ia gostar. Está bem aí a minha dor. E o facto de eu ter vontade que ele esteja aqui, ele não está. Ah, tem que saber respeitar isto, não é? E então, chega, vem agora em uma época festiva em que todos os anos morre imensa gente em Portugal, infelizmente, pelos variados motivos e vão ser imensas cadeiras, sim, vão ser imensas cadeiras vazias. Sim, o Covid veio a agravar a situação toda, muito por causa também de não poder haver uma despedida, não é? Infelizmente, eu tive acesso em alguns funerais de pessoas com Covid e a realidade é essa, tu não podes te chegar, tu não há sequer uma brutalidade do que está a acontecer no mundo, que ainda bem que existem pessoas que estão dispostas a ajudar, neste caso nós, que estão a ajudar, porque é muito difícil saber lidar com uma coisa que apareceu do nada e que nos vai levar para o fundo. Aqui, eu acho que a principal regra e a principal característica nestas situações é a comunicação, saber comunicar e o saber dizer, eu não quero. Olha, desculpa, mas eu este ano não quero, para vocês que querem comemorar, tudo bem. Eu vou, porque também os respeito e vocês são a minha família, mas deixem de estar, tipo, eu não tenho que estar a fechar, eu não tenho que estar contente. Olha, não comprem presentes. Pá, imagina, tu vais comprar um presente e estás a desrespeitar aquela pessoa, não é? E saber respeitar o outro é meio caminho andável para que este processo seja tudo mais facilitado. Mesmo. Tenho aqui um comentário da Jarlindes. Foi no meu caso, perdi os meus avós, demorei a reagir, só dias depois é que caí a ficha e logo chorei. E recentemente perdi uma afilhada e levei três dias a chorar, foi uma dor muito grande. Lá está, dois processos diferentes em que ela reagiu de forma diferente, um que ela reagiu logo, não é? E outro que demorou mais tempo a reagir, não é? E tem, tipo, já com experiência, não é? Um segundo ela já tem experiência do que é a morte e do que é perder alguém. Esta aqui também, de certa forma, já foi respondida, que isto é mais uma, às vezes, uma crença. Sim, sim. Nós temos de qualquer cor. Exatamente, exatamente. É uma crença. Eu digo que eu, antigamente, eu tinha muito aquela coisa de dito preto, mas hoje em dia já nem tanto. Claro que não vou de amarelo, não é? Nem de cor de maranja, com cores neutras, mas não existe mais aquela questão de ir de preto, porque acho que isso também é uma questão lá está, respeitar a crença de cada pessoa e como é que cada pessoa encara o processo, não é? Sim. Normalmente quando vamos a um funeral é porque é alguém que é muito, ou é muito querido, ou nos é querido, ou é de alguém que nos é querido. Ou seja, acabas também por conhecer um bocadinho a pessoa, não é? Eu sei que aquela pessoa vai querer vestir preto e vai-vos à luta, eu vou respeitar aquela pessoa e vou-a de preto. Mas normalmente eu, para um funeral, vou sempre de branco. Vou sempre, imagina, calças pretas ou calças gangue e vou sempre de branco. O branco ainda me dá-me tranquilidade e acho que não estou a desrespeitar ninguém. Obviamente, por exemplo, quando faleceu o meu avô, eu andei de preto, andei, não tive mais de três dias de preto, mas estive de preto, mas é um processo. Isso é outro processo que vai ser trabalhado também na terapia, que é o deixar o luto não há um tempo, não tem que haver, ah, eu tenho que andar de preto durante cinco anos, dez anos, vinte anos. Mas não, é quando eu me sentir bem a usar cor. Muito por crença, muito por crença mesmo. Ok, ok. O que é que tu consideras, assim, que seja, assim, mais importante deixar aqui às pessoas relativamente a este tema? Olha, em terapia nós utilizamos, eu por acaso fizemos um post há uns tempos atrás sobre isso, sobre abordagens que nós temos em psicologia. E então tens, normalmente, o mais comum são três tipos de intervenção, que é logo o apoio. O apoio é dá-lo pelos familiares. É aquilo que é no imediato. É aquele aconchego, aquela sopa quentinha naquele dia. É aquela necessidade. Depois acabas por ter um aconselhamento, que normalmente, através do nosso Sistema Nacional de Saúde, acontece com os médicos de família. Estou um bocadinho triste, eu acho que continuo a pensar muito na morte, não consigo viver o meu dia-a-dia. E aí sim, aí aparecemos nós com um processo terapêutico. Portanto, nós como psiquiatra, nós mais para o luto complicado, porque conseguimos trabalhá-lo sem... A medicação é importante, deve ser utilizada quando necessária. Não há bispapão nenhum, acho que não devo fazer bispapão nenhum disso, porque a medicação existe para nos ajudar também. Muitas vezes é muito fácil trabalhar com pessoas que estão medicadas e é muito difícil trabalhar com pessoas que não estão medicadas. E então temos depois o luto psicopatológico, que acaba por ser o do psiquiatra. Em terapia, os rituais de luto são muito importantes. Ou seja, a pessoa a fazer rituais de luto é muito importante. O que é rituais de luto? São coisas como, por exemplo, ir ao cemitério, visitar. Tu acabas por estar a visitar a pessoa. É como se não estivesses a esquecer dela. Ou limpar a campa, é como se estivesses a cuidar da pessoa. Estás a ver? Ou levar as flores, é como se não te esqueceste. Eu normalmente aconselho, por exemplo, eu tinha uma utente que a mãe gostava muito de jardinagem. Então ela não fez mais nada, foi plantar árvores. Escolheu não sei quantas árvores e foi plantar árvores. E hoje em dia aquela árvore significa sempre... É especial, faz parte do processo dela. É uma recordação do processo. Podes também fazer uma carta despedida. Por exemplo, as cartas despedidas é um ritual de luto muito usual. Podes colocar, por exemplo, imagina, num livro de memórias fotográficas, num livro de memórias escritas. Porque depois temos tendência também a ter um bocadinho de medo de... E se eu me esqueço da pessoa, e se eu nunca mais vou conseguir ver aquela cara, e nunca mais vou conseguir ouvir o sorriso, e se tu conseguires passar para o papel, não é? Acaba por ser eternizada, acaba por estar ali. Alguma dúvida, vais ali e recordas. Sim, sim, sim. E acabas por recordar. Eu acho que o principal é perceber que estes rituais têm que fazer sentido para a pessoa enlutada. Ou seja, eu perdi a pessoa, isto tem que fazer sentido para mim. Isto é uma história que a gente dizer, ah, tem que fazer meditação porque a meditação é incrível. É, uma pessoa que gosta de fazer meditação, que sabe fazer meditação e que lhe faz sentido, não é? Eu não vou estar a mandar fazer meditação uma senhora de 80 anos que nem os olhos conseguem fechar, tipo, nem... não faz sentido. Pronto. E estes rituais devem ser feitos assim. Agora, é muito importante que estes rituais não caiam num... não saudável. Que é, imagina, há um ritual muito simples, que é usar-se uma peça de roupa da pessoa. Que faleceu. Pá, é um dia muito importante, é os anos dela. Oi? Oi? Sim, estás de volta. Estás, estás. Não sei o que é que aconteceu. Imagina, o Natal eu vou usar uma peça de roupa da pessoa que acabou de falecer. Tudo bem. Eu acho que é um ritual incrível e deve fazer sentido. Agora, se me disseres assim, eu já não sei passar o Natal sem aquela roupa vestida. Ok. Tem alguma coisa, não é? Aqui temos um ritual que não é saudável e que tem de ser trabalhado. A grande pergunta é o que fazer, não é? O que fazer? Eu acho que a principal chave de todas e que toda a gente deve tomar nota é não se deve adiar o luto. O luto não é para ser adiado. O luto é para ser vivido. É entregar-nos à dor. E tu agora diz o quê? Estás-me a louca? Eu acho que é esta entregada. Sim. Sim. Eu tenho que me permitir sentir. Eu tenho que me permitir chorar. Se me apetece chorar. Eu tenho que permitir sorrir. Se me apetece sorrir. Eu tenho que me sentir. Eu tenho que parar. Sejam aqueles três dias que o nosso estado dá, sejam os cinco dias a ser vindo. Tenho que parar. Tenho que me entregar àquilo. É claro que é importante tu teres umas rotinas. Rotinas de autocuidado. O ler um livro, o passear, o caminhar, o ver televisão, uma série que tu gostas. Sei lá. Olha, um banho. Um banho relaxante que na época é de vir que tu colocaste. Sim. É uma rotina de autocuidado. E isso é muito importante ter essas rotinas para poderes muito voltar à tua rotina, não é? Para também não estares ali estagnada no tempo. E pronto, e eu acho que a principal mensagem a passar é procurar ajuda, procurar apoio. Vamos normalizar isto de ir ao psicólogo, porque realmente nós não somos bichos de papões. Nós só estamos mesmo para ajudar. E faz sentido em alguns processos entregarmos-nos a um processo terapêutico. Até porque a mim aconteceu-me, já fora do IPO, ter um cliente que veio comigo falar, vinha com um motivo e o motivo era um luto camuflado. E às vezes tu não sabes enquanto não expuseres isso a um profissional que realmente está aqui por dentro da situação, não é? Sim. Olha, tenho-te uma pergunta do Gustavo. O luto tem fim? Não. Que ele saiba, não. Porque tu vais ter sempre... O luto tem... Lá está, etapas, estágios e fases. Agora, os tais gatilhos vão aparecer sempre. Cabe a ti ou não aprenderes a lidar com eles e teres uma regulação emocional que te faça lidar com eles. Pronto. Agora, que tem fim? Não. Não tem fim. Claro que não. Porque tu perdeste aquela pessoa, perdeste aquela caneta, perdeste aquela coisa, para sempre, não é? Nunca mais vai voltar. E é normal que isso te magoe, é normal que isso te faça chorar, é normal que isso te choque, é normal que isso deixe-te comer, é normalizar isso. Vai ficar naquela fase, ficas na fase da aceitação, não é? Que aceitaste e ficas nessa fase, não deixas estar nesse processo, não é? Sim. É como, por exemplo, lá está o cancro, não é? A mudança crónica, não é? Ou seja, tu tens um ciclo na doença oncológica e tu chegas a um ponto que é o ponto de sobrevivência, que é neste momento o cancro está inativo, o cancro não existe, tu conseguiste dar cabo dele, mas tu continuas para sempre com a possibilidade de voltar a ter cancro porque já tiveste, não é? E então, na oncologia chama-se a fase da sobrevivência, que é a fase em que tu tens duas fases, ou a morte ou a sobrevivência. E tua sobrevivência estás até a voltar a aparecer outro cancro, pronto. E aqui é a mesma coisa, tu estás em aceitação até voltares a ter a necessidade de voltar ao teu processo de luto, seja em que fase for. Tinha aqui outra pergunta. Como vocês, doutoras, conseguem controlar as emoções a ajudar as pessoas no luto? Principalmente aquelas pessoas que não aceitam ou acham que não precisam de ajuda psicológica ou terapia? Procurando nós a ajuda também. Eu acho que nós trabalharmos também as nossas emoções, nós enquanto profissionais também termos alguém em supervisão, alguém em acompanhamento psicoterapêutico, é muito importante. Precisamos ter aquele momento, da mesma maneira que aquela pessoa precisa de nós, também nós precisamos, porque é muito difícil, claro. Lá está, é pesado, não é? Trabalhares com morte todos os dias, não é? Tu estás a ver, lá está, estás a ver o sofrimento puro e cru da pessoa naquele momento. Tu estás a ver despedidas todos os dias e despedidas que nunca mais voltam, não é? E tu tens que aprender a lidar com isso e aprender a lidar com isso é através da nossa regulação emocional, da nossa gestão emocional e perceber que não faz mal nenhum. Eu no dia em que tive, imagina, cinco mortes, chegar a casa e apenas a única coisa que eu quero é um banho relaxante, comer a minha comida favorita e ver uma série. Epá, já, tenho muita coisa para fazer, tenho relatórios para fazer, tenho coisas para ler, mas se calhar aquilo não é o dia. E eu tenho que saber parar também, também tenho que saber dizer basta. Mesmo. Uma pergunta assim em termos um bocado pessoais, tu achas que trabalhar nesta área te ajuda a preparar melhor para os teus processos de luto? Não, eu acho que não. É assim, lá está, foi o que eu estava a dizer. Eu, em termos pessoais, tive duas perdas muito antes, estamos a falar de perdas há 10 anos atrás. Ou seja, eu nem sequer estava a estudar ainda para ser psicóloga. Não creio que seja preparatório. É claro que sabendo que existem estas fases, sabendo que existem estes estágios, é como a gente quando tem, tipo, aquela checklist da DSM, ai, será que eu tenho isto? Ai, será que eu tenho aquilo, não é? A gente tinha aquela cadeira de psicopatologia e de repente começavas a pensar, meu Deus, eu tenho critérios todos. Eu tenho critérios todos. Não é? Isso é um bocadinho para o Cândrico, mas pronto. Ai, são minhas liças todas, não sei o quê. E aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. É claro que, é claro que tenho uma base, não é? Acho que no dia que perder alguém muito especial na minha vida, tenho uma base. Sei o que é que pode acontecer, mas também sei que vou precisar de ajuda, porque... E vou procurar ajuda, que eu acho que é o mais importante, é banalizar isso. Eu no outro dia estava a dizer a uma amiga, eu queria muito que as pessoas dissessem que com o mesmo orgulho que vão ao ginásio, que vão ao psicólogo. Tipo, tirar aquela selfie e dizer, ah, vou ao ginásio, olha, vou ao psicólogo, porque é tão, tipo, natural, estás a ver, que devia ser uma coisa, um tiro de orgulho. Eu estou a cuidar de mim, eu estou a tratar de mim, eu estou a preocupar-me comigo, eu estou a priorizar, porque eu quero saber da minha saúde, eu quero conhecer-me, não é? Eu acho que a maior arma que a psicologia nos dá é o nosso autoconhecimento, e eu acho que isso é... E todos nós, todos nós precisamos, não é? Sim, sim, sim. E imagina, quanto mais autoconheces, não é? Mais fácil vai ser, por exemplo, o processo de luto, obviamente, porque tu já sabes que aquilo vai mexer contigo, como é que tens que fazer para ultrapassar aquilo, qual é a estratégia que eu tenho que adotar, e é óbvio que o autoconhecimento é fundamental. Em qualquer processo, seja de luto, seja... Não consegues pensar a reconhecer, não é? Os sinais. Consegues reconhecer os sinais em ti, aquilo que deixa ser normal, não é? Aquilo que a cama. Alguma coisa aqui não está a correr bem, alguma coisa aqui precisa ter trabalhado, não é? Claro, olha, eu fui viajar, faz uma semana antes que eu ia em Lisboa, e eu não viajava há dois anos. Tipo, tive o Covid, não sei o quê, eu trabalho num lar de idosos, era óbvio que não ias por os idosos que tenho comigo, ao perigo de poder viajar dentro de um avião, que é muito seguro, atenção. Eu tive uma crise de ansiedade dentro do avião, que o meu namorado olhava para mim e dizia não, estou-te a conhecer, o que é que está a passar? Eu disse, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas depois parei e disse, olhas, calma, tipo, estás só... Calma, tu sabes o que é que tens de fazer. Ok, vamos lá. Não, 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 não. Estás a ver? E isto fez? Sim, isto fez, tipo... Porque lá está, em terapia eu também trabalho estes medos, não é? Eu em terapia, na minha terapia, também acabo por conseguir saber o que é que é... Por exemplo, a meditação era uma coisa que não me fazia sentido nenhum. Depois houve uma altura que me fez imenso. Eu fazia meditação, tipo, sei lá, duas a três vezes por semana. Há gente que acha que é pouco porque fazem todos os dias. Mas eu, para mim, era imenso, porque sou uma pessoa muito agitada, não é? Hoje em dia, voltou a não fazer muito sentido. E está tudo bem. E está tudo bem. É isso. E encarar que isso está tudo bem, acho que é a maior estratégia de todas. Exatamente. Olha, a Rita está aqui a dizer-se. Não nos conhecermos, não conseguimos iniciar o nosso processo de mudança, transformação e, consequentemente, evoluirmos. É muito isto. Totalmente. E isso é em qualquer processo. Não só num processo de luto, mas em qualquer processo. Olha, são... Temos três minutos. Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Eu só acho que a Inês é, tipo, espetacular. Obrigada. Está aqui super à vontade. Parece que é, tipo, a live número 100 que ela está aqui a fazer. Por isso, sigam. É a primeira. Primeira. Não me parece. Não me parece. Não me parece. Sigam a Inês. Acompanhem o trabalho dela, que é espetacular. E caso vocês tenham também alguém que esteja a passar até por esta situação, não é? Para estas questões que ela teve aqui a falar hoje, sobre o processo de luto e tudo mais, indiquem, não é? E alguma coisa que vocês precisarem ter aqui à disposição também. Eu acho que o maior truque de nós ajudarmos o outro é não camuflarmos com aquelas coisas tradicionais e, pá, pronto, tinha que ser, ela realmente estava a precisar, ela foi para nosso senhor. Tipo, não. A maior ajuda que tu podes dar é identificar que aquela pessoa precisa de ajuda. E pegar nisso e fazer com que essa pessoa tenha ajuda. De preferência, ajuda especializada, não é? É claro que qualquer psicólogo que está preparado para lidar com qualquer tipo de processo de luto e quando não está também é humilde o suficiente para perceber que não está e acaba por também delegar a outro colega. Agora, é preciso ajudar-me nesse sentido. É preciso dizer, pá, aquela pessoa precisa de ajuda, mas não precisa que eu esteja ali a dar-lhe bancadinhas nas costas a dizer, pá, olha, é a lei da vida. Tinha que ser, o teu pai tinha que ir primeiro do que tu. Mas sabes que isso é uma dificuldade que eu pessoalmente até sinto, que nunca sei o que é que eu ia dizer nestas situações. Olha, a coisa mais simples. A gente está presente. A coisa mais simples. Desde vez uma. Normalmente quando me perguntam isso em consulta, olha, o que é que eu devo dizer? Se puderes abraçar, abraçam. Não precisas dizer mais nada naquele momento. E a melhor coisa que podes dizer é, eu não sei o que dizer. Porque estás a espor-te. Tu estás a dizer, olha, eu percebo que a tua perda é muito grande, eu não sei qual é a tua perda porque não tem nada a ver comigo, eu não sei o que é que é te dizer, mas eu estou aqui. E o dizer, eu não sei o que é te dizer, é, eu estou aqui. Eu estou aqui, estou para te ajudar. Mas eu não vou estar aqui com pancadinhas nas costas, com aquela lenga-lenga em que tu só pensas assim, caramba, há uma frase que é ridícula que é, com o tempo tu esqueces. Só que não. 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 Com o tempo tu vais aprender, mas se tiveres uma ajuda mais rápida vai ser, um processo vai ser muito menos dificultado. Ai, Inês, olha, ficava aqui mais uma hora a ouvir-te, assim, na família. Obrigada. Se gostaram, tínhamos umas palminhas, uns crassainzinhos, eu acho que, olha, foi mesmo uma delícia. Ficou uma delícia ontem, quando estávamos a falar, eu tive uma aula aqui, uma aula, foi mesmo espetacular e estava aqui a ter imensos detalhes. E estive arrepiada durante a live toda com este tema e eu acho que é muito incrível. Exatamente o que eu estava a falar no início, é a tua sensibilidade em falar deste tema e ao mesmo tempo o teu à vontade, que eu acho que é super essencial, quebrar este tabu e falar sobre isto de uma forma aberta, mais importante do que matemáticas e geografias e whatever, é falar sobre o ciclo da vida e falar sobre a morte e que ela existe e que está presente e que a perda acontece todos os dias e, obrigada, só tenha a graça. Emissões, falar sobre emoções, as pessoas começam a falar mais do que sentem de emoções. Que é normal sentir, que é normal, deixa vir, deixa chorar, deixa gritar, deixa espernear porque é normal. Foi o que tu disseste e que é uma palavra que eu amo, que é processo. É um processo, então deixa a pessoa viver o processo. Nem nós nos retermos, nem nós queremos reter o processo do outro, para de chorar, já passou tanto, não, tipo, deixa viver, vive o teu e deixa as pessoas viverem o delas. E, olha, não tenho como te agradecer, assim. Não, eu é que tenho que agradecer, Petra, olha, tu és incrível. A Petra pôs-me à vontade desde o primeiro dia, estava cheinha de nervos e ela pôs-me mega à vontade. Olha, vai ser a primeira, ainda te vou chamar. Agora ainda tem a Rita que está aqui, também vai fazer uma comigo e estou aqui a gastar as pessoas para fazer. E acho que é muito importante fazermos estes cimas para cima da mesa e, em cima de tudo, ajudámos as pessoas a entender, porque, se calhar, há aqui pessoas que nunca experienciaram um processo de luto, como tu tentavas a dizer, não é que no teu caso perdi-se há muito tempo, nem foi assim, ou nunca tiveram assim uma perda, ou nunca tiveram assim estas questões, existe sempre alguém ao nosso lado que está a passar por isto. E também é importante nós sabermos como ajudar o outro e sabemos como agir perante alguém que está ao nosso lado e que está a passar por este processo e que pode estar a precisar de ajuda. E nós conseguimos perceber estas questões e estes sinais, também vamos conseguir ajudar mais as pessoas que estão ao nosso lado e que estão à nossa volta. Por isso, acho super importante. Obrigada de coração. E faz mais live, tá? Está bem, está bem, está bem. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todas que vocês tiveram presente. Meu Deus, 20 pessoas, até aqui, 21, que me perguntou alguém agora, 21 pessoas, ok? Até agora. Se as perguntas pela interação, foi ótimo. Obrigada. Um beijinho. Tchau, tchau. Beijinho grande, Petra. Beijinho grande. Tchau. Tchau.